A CIDADE NO BRASIL Se não soubermos a arte de amar Esse segredo tão bonito do caminho Heroglifos de um livro para decifrar Na viagem desse sonho Nossas almas eu vi flutuar Nas delicadas linhas do infinito Fomos filhos de um romance, de um amor lunar Apaixonados pela lua, lua, lua Cheia de mistérios Nos finos trãos de areia, mente branca Segredo e solidão em seus hemisférios Ontem tive um sonho Caminhamos entre as nuvens do céu Desenhamos lembranças de nós dois Envolvidos no azul do véu Não ficaremos juntos Se não soubermos a arte de amar Esse segredo tão bonito do caminho Heroglifos de um livro para decifrar Na viagem desse sonho Nossas almas eu vi flutuar Nas delicadas linhas do infinito Fomos filhos de um romance, de um amor lunar Apaixonados pela lua, lua, lua Apaixonados pela lua, lua, lua Ceia de mistérios Nos finos trãos de areia, mente branca Segredo e solidão em seus hemisférios Apaixonados pela lua, lua, lua Ceia de mistérios Nos finos trãos de areia, mente branca Segredo e solidão em seus hemisférios Apaixonados pela lua Apaixonados pela lua Apaixonados pela lua, 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 l Amém.